Você disse que uma pessoa pode desatar os nós da vida por si mesma ou com a sua ajuda. Como uma pessoa deve proceder para concretizar isso? Em primeiro lugar, por que você está tão cheia de nós? Por que você está dando nós em si mesma? Afinal de contas, você possui apenas um único fio de vida. Esse único fio, por que você está deixando ele todo cheio de nós? Veja. Os dois extremos da vida estão fixados. Se você vê esta vida como um fio, os dois extremos dela estão fixados, nascimento e morte. Me diga, como você dá nó em um fio que está fixado em duas extremidades? Você deve ser um verdadeiro veterano, algum tipo de especialista em dar nós. se as extremidades do fio não estão fixadas, então você pode dar nóis. Se as duas extremidades do fio estão fixadas, como você dá nóis nisto? quando você é tão especialista em dar nóis, o que fazer? É muito, muito difícil dar um nó quando ambas as extremidades do fio estão fixadas. Elas estão fixadas? Estão fixadas ou não? No nascimento e na morte está fixado, não está? Portanto, como você dá um nó nisto? Ele nem mesmo pode ter nóis. A vida não tem nóis. é apenas que por causa de uma sensação de insegurança tão terrível dentro de você, um terrível volume de cálculos aumentou em sua mente por causa desses cálculos, tudo parece cheio de nóis. Não, 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 mas e o meu karma? Karma também é a mesma bobagem. Tudo pode ser corrigido num só momento se você estiver disposto. Porque ambas as extremidades estão fixadas. Você nasceu um dia, você morrerá um dia. Os poucos dias que ficam entre, qual é o problema? Se você vive aqui com um certo senso de abandono, de qualquer maneira, o fio está fixado à morte, não existe a chance de desamarrá-lo de lá e colocá-lo em algum outro lugar. de qualquer maneira. É assim que a vida seguirá. Portanto, o que há nisso? Apenas viver totalmente. Isso é tudo o que há. O mais intensamente possível. Se essa intensidade vier, se tiver que vir, se você perceber que as extremidades estão fixadas, você só precisa lidar com esses poucos dias que ficam entre e todas as suas ideias sobre ganhar e perder são apenas bobagens tolas na sua cabeça. Se você entender isto, você se tranquilizará. Você vai simplesmente ficar tranquilo. Quando você atinge a tranquilidade suprema, as pessoas sempre entenderam tranquilidade como letargia. Agora, só aquele que está tranquilo é capaz de intensa atividade, porque o descanso é a base da atividade. Aquele que está constantemente descansando dentro de si mesmo é capaz de infinita atividade. Aquele que descansa em certos momentos e atua em outros certos momentos está sempre se cansando da atividade. Portanto, eu estou falando sobre tranquilidade, não como letargia. Eu estou falando de tranquilidade como a vida é. A vida é tranquila. só a mente está sob alguma tensão. Essa tensão veio porque a mente está desalinhada com a vida. Você está tentando forjar a sua própria criação e sustentá-la, o que não existe. Você não está disposto a viver na criação do Criador. Você está forjando a sua própria criação e tentando sustentá-la o tempo todo. Ah, isso é... Isso é uma verdadeira tortura. Tentar criar todos os tipos de coisas falsas e sustentá-las constantemente. Eu acho que nós deveríamos lhe dar um exercício. eu não quero quebrar os pratos na cozinha, caso contrário, eu poderia pedir para eles pegarem os copos ou pratos. Tente segurar 25 pratos em sua mão e mantê-los equilibrados. Ande e veja o que acontece com você. E, especialmente, se estes pratos não forem reais, você tem que criá-los e mantê-los equilibrados sem deixá-los cair. Quando ele cair e se estilhaçar, você tem que chorar, você tem que sofrer. Quando você tem que sustentar todo o drama a partir do nada, isso é estresse. Isso é um verdadeiro estresse. E é isso que você está fazendo. Os nós são inventados. Desatar os nós também é inventado. Quando nós dizemos meditar, nós falamos para você. Silencie toda essa bobagem e simplesmente sente-se. Pare a ação, ao menos por algum tempo. Mesmo aí, você quer desatar o nó em sua meditação e você me quer em parceria, fazendo este ato tolo, ontem foi o dia de definir o plano orçamentário da Índia. Então, eu pensei, deixe-me ver o que está acontecendo com o orçamento. Será que deram algum benefício fiscal para o yoga? Então, eu liguei a televisão, queria ver o que estava acontecendo com o plano orçamentário indiano. e quando eu liguei, tinha uma propaganda chamada Babalu ou algo assim. O nome do produto é Babalu. Este Babalu é um chiclete líquido, um chiclete de mascar. Ok? É um chiclete. Você mastiga para os seus dentes ficarem limpos e cheirarem bem, o que seja. Tem uma forma líquida. É chamado de Babalu e você pode estourar em grandes bolas. Então, essa propaganda do Babalu é uma animação e esse personagem de desenho animado chega e ao invés de espremer o líquido dentro da boca, ele espreme no espelho e o líquido simplesmente escorre pelo espelho. Novamente, ele espreme no espelho. Olhando para o espelho, ele espreme em sua boca no espelho e o líquido simplesmente escorre. Então, ele se dá conta, ele pega e coloca para dentro, e assim, grandes bolhas saem e tudo mais. Essa é a propaganda. Eu só estava pensando que o mundo inteiro é simplesmente isso. Se você tentar alimentar a imagem no espelho, se você tentar, sabe, falar com a imagem no espelho, se você tentar fazer qualquer coisa com aquela imagem no espelho, é apenas uma grande perda de tempo. e especialmente se for um espelho distorcido. É uma grande tolice. Isso é tudo que está acontecendo neste momento. O que quer que esteja acontecendo na imagem de seu, no espelho de sua mente, você cria todos os tipos de imagens e brinca com elas incansavelmente, porque de alguma maneira você nunca esteve interessado na criação do Criador. De alguma maneira, você é tão horrivelmente egoísta que você acredita que um dia irá criar algo maior do que a criação, algo mais interessante do que a criação, e esta é a sua dor, esta é a sua perda, este é o seu nó. Se você não sofrer, a vida não será boa. Você deve sofrer, sabe? Aquele que consegue ignorar uma criação desta magnitude e magnificência, se ele não sofrer, qual é o sentido da vida. Ele deve sofrer. Seu sofrimento não está acontecendo por causa de algo, seus nós não estão acontecendo por causa de algo, é somente porque você está envolvido demais com a sua própria criação. Você não tem olhos para a criação do Criador, não existe outra razão. E não me peça para ser seu sócio nesse negócio. eu não entro nesse jogo. Isso é coisa sua sem sentido. Meu negócio é outro, meu negócio é com a criação do Criador. Para mim, isso é bom o bastante. Isso não é apenas bom o bastante, é muito bom. Eu não estou ocupado forjando a minha própria criação. eu acho tolice criar qualquer coisa nesta cabeça. Então, eu não faço nada. Meu cérebro pode ser vendido porque ele não é utilizado. Ele não está trabalhando hora extra e nem noite adentro. Ele simplesmente não é utilizado. Eu só o utilizo muito vagamente. Apenas quando é necessário. Só isso. Fresco. novinho em folha, sabe? Modelo antigo, mas novinho em folha. Então, você e seus nós não existem nós porque as duas pontas do fio estão fixadas. Como pode ser dado um nó? Se uma das pontas ficasse solta, seria possível dar nó? as duas pontas estão fixadas. Sem possibilidade de dar nó? As duas pontas estão fixadas. Sem possibilidade de dar nó? Então, as duas pontas estão fixadas. Então, as duas pontas estão fixadas. Obrigado.